Olá pessoal, eu moro na Amazônia e hoje eu irei mostrar a vocês o fenômeno das terras caídas aqui na nossa região. Amazônia, santuário, esmeralda, cor do sol, beijando as águas, pátria verde florescida, pelas lágrimas divinas, a grinalda do ar vem te abençoar. Aqui, aqui já afastou aqui ó, puxa, 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 puxa o carro, tira a moto daí ó, essa moto daí ó, essa moto daí ó, tá engolindo aí ó, os flutuantes, ali a corda, vai arrebentar a corda, tá puxando aqui ó, bora. Fuma, fuma, bora, cadastra. O que aconteceu aqui, meu Deus? Olha o que acabou de acontecer aí gente, o derrubo limbrou. Olha o perigo aí ó, nossa moto foi embora. Nossa moto foi embora do meio, o barro tá rindo aí. Olha aí o que aconteceu. Nossa, foi uma tragédia muito grande ó. Levou, mano, olha como ficou, tá rindo aí no barro direto, olha como tá rindo. Olha, olha, olha a tragédia. Bom gente, hoje a gente teve a oportunidade de chegar bem próximo onde aconteceu esse fenômeno das terras caídas. Aqui na frente da cidade de Manacapuru, uma área do porto, onde as pessoas embarcam e desembarcam as mercadorias e as pessoas foram pelo desprevenido quando rapidamente a terra começou a desmoronar e causou sérios danos, quase causa fatalidades. A gente irá mostrar pra vocês a imagem aérea, porque a gente não pode chegar próximo do local devido a área estar isolada e oferecer riscos ainda de esbarrancamento. Então vamos mostrar a imagem pra vocês como ficou a área onde aconteceu esse fenômeno. A gente irá mostrar pra vocês como ficou a área onde aconteceu. A gente irá mostrar pra vocês como ficou a área onde aconteceu. A gente irá mostrar pra vocês como ficou a área onde aconteceu. A gente irá mostrar pra vocês como ficou a área onde aconteceu. A gente irá mostrar pra vocês como ficou a área onde aconteceu. A gente irá mostrar pra vocês como ficou a área onde aconteceu. A gente irá mostrar pra vocês como ficou a área onde aconteceu. A gente irá mostrar pra vocês como ficou a área onde aconteceu. Legenda Adriana Zanotto